Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Estamos onde? Olha, tem até chafari, gente, muito chique. Estamos no hospital. Calma, eu não estou doente. Vim fazer um exame e eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura. Vamos lá, vamos lá. E aí, aqui eu esperando, não damos 30 minutos, ainda esperando. Ai, ai, ai. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Dani Tassi, a brasileira que mora na China, que menos foi no hospital, Calma. Chinês. É sempre meio estressante, né, vir no hospital. Aí a gente, o pessoal fica mais estressado também por causa da situação, né. Gente, eu vou tentar explicar para vocês com imagens e áudio, porque é muito barulhento aqui. E aí, eu vou tentar explicar para vocês com a gente. Para fazer agendamento, registrar e pagar, e para... Ó, vou mostrar isso aqui para vocês. Onde que é? E olha só, esse hospital, que grande. Eu estou no quarto andar, ó, tá vendo? É o quarto andar chinês, que eles começam no... Conta um térreo, né, conta... O térreo é o primeiro andar, então aqui seria o terceiro andar ocidental. E olha só, gente. Muito bem cuidado, muito bem limpo. Gente do céu. Fiz um exame aqui, pelo amor de Deus. Papai Nicolau, para quem não conhece, gente, a gente tem que fazer mais vezes. Eu ia fazer muito tempo que eu não fazia. Parece que a mulher, né, quase cutucou o meu cérebro. O louco, meu! Agora, eu entreguei o exame. Eu mesma entreguei o exame. Ela me deu tubinho, eu fui entregar no laboratório. E aí, dentro de uma hora, vai sair o exame. Então, eu tenho que ficar esperando aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês outras coisas que vocês precisam aqui. Esse caderninho aqui é como se fosse um registro do médico. Então, todo mundo tem que ter. Nesse hospital aqui, é de graça. Então, você só precisa, pelo WeChat, usar o seu WeChat e tirar. Eu não vou tirar o meu, porque eu já tenho, ó. E aí, tem todos os... Passo 1, passo 2, passo 3. E aí, você retira aqui, passo 4, e a gente retira aqui. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês... Logo depois que vocês fizerem todo o procedimento, porque aqui eu tive que pegar e fazer o formulário, né? Ao entrar no hospital, eu tive que, além de ser medida a minha temperatura, não sei quantas vezes, eu perdi as quantas, mas foi pelo menos umas 3 vezes, gente. Eu tive que preencher um formulário, que eu vou colocar a fotinha aqui para vocês verem. Esse formulário pede os dados principais, né? Nome, o número do meu passaporte, no meu caso, que eu sou estrangeira, meu endereço, e depois faz algumas perguntas, como se eu estive em algum lugar específico, né? Que teve alguns casos ultimamente. Se a minha temperatura foi acima de 36,3, 36,7, uma coisa assim. E aí, é claro que você tem que sempre responder com sinceridade e responsabilidade. No meu caso, como eu não fui para nenhum lugar, não saí dobra da China, então está tudo certo. Logo depois que eu saí de lá, preenchi o formulário e tudo mais, eu já tive que me direcionar a um... Porque era a minha primeira vez, então eu tive que mostrar uma mensagem que eu recebi no meu celular com o agendamento que eu fiz hoje. E aí, eles me deram um cartãozinho. Vou mostrar o cartãozinho para vocês. Cartãozinho tão bonitinho. Com um logo, ó. Aqui embaixo, onde está meu dedo, tem o meu número, né? Do meu usuário, daqui do hospital. E esse é um logo de Beijing. Tem até o caractere aqui, sim, no meio. Esse é um código QR. E esse é como se fosse um cartão, né? Um cartão de crédito. E aí, aqui atrás, fala para assinar o nome e que é intransferível e tal. E aí, esse cartão facilita muito a vida, porque aí acaba sendo mais fácil até para fazer o pagamento. Eles já sabem o que tem que pagar e tal. Depois que eu peguei esse cartão, gente, se você tem dúvida, vai no caixa. Porque tudo aqui você tem que primeiro pagar para depois usar. Então, eu enfrentei aquela fila, que vocês estão vendo aí, para depois descobrir que eu tinha que ir lá, ter primeiro, pagar a consulta, que era 51, para depois esperar na fila. Outro detalhe é que, mesmo eu que falo chinês, é sempre um parto, porque a gente não sabe como chamou e tal. E aí, eles usaram esse papelzinho aqui, que chamaram o meu nome, meio estranho, né? Porque eles não têm o sistema de ler palavras ocidentais. E era um número também, só que eles não falam, sabe? Tipo assim, olha, esse papel, você presta atenção no seu nome e no número que vão te chamar. Não! Eu estou rindo, gente. De desespero. Porque aqui você tem que ir meio que descobrindo. Aí, como eu vi que, depois que eu comecei a perceber que eles estavam chamando, não só pelo nome, mas pelo número, e eu vi que o meu número é o número 2, aí eu fui perguntar para a moça, e ela pegou e falou para mim. Ah, não, seu número já foi chamado em tal sala. Aí lá foi eu achar a sala, né? E aí foi onde que eu consegui fazer a consulta. Daí o outro detalhe é que eu queria fazer um check-up, né? Só que aí eu marquei com a ginecologista. O meu check-up é o quê, gente? Fazer exame de fezes, de urina, fazer exame de sangue, papo anicolau, né? Para nós mulheres, que já tivemos relações sexuais. E outras coisas, mamografia, que eu nunca fiz mamografia, gente, a gente tem que fazer. Sabe o que acontece? Tudo aqui é setorizado. Então eu deveria, como eu fiz a minha... Agendei a minha consulta com a ginecologista, eu só podia fazer o papo anicolau, aí tinha alguma outra coisa que eu podia fazer com ela, mas é só super voltada para o ginecológico. Aí, exame de sangue, é com um especialista em sangue, que eu esqueci o nome. E as outras coisas também. Aí eu pensei, não marquei, e eu não vou atrás agora para ver. Ou eu vou, sei lá. Eu tenho uma hora ainda, né? Então talvez dê para eu ir lá ver. Mas, ai, gente, é assim em China, né? Se você quiser ver tudo, você tem que ir em vários setores. Mas a consulta em si foi 50 yuan, mas o exame de papo anicolau, deixa aí no comentário, quanto que é no Brasil. Se for um exame num consultório particular, ou, né, a gente tem um hospital gratuito. Não é gratuito, gente. Que a gente tem... É hospital público, né? Outra coisa também que a gente tem que falar. Mas, ó, o meu exame, vou mostrar aí a fotinho para vocês, ficou em mil yuan. Só o papo anicolau. Aí também foi uma coisa também que eu meio que desisti, né? De ver o restante. Para ver. Mas a consulta foi 50 yuan. Então, 50 yuan, a consulta, e o papo anicolau, mil. Mil e pouquinho. Vou colocar aí para vocês naquela tela. Conversão. Outra curiosidade dos hospitais aqui, e não só hospital, né? Isso em relação a tudo. Quando eles falam público, é porque todo mundo pode usar. Mas não é porque todo mundo pode usar que não vai ser pago. O hospital aqui, ele é pago, não só nos impostos, né, gente? Porque, assim, a gente tem que lembrar que os hospitais são gratuitos no Brasil, mas porque a gente paga imposto. Então, ele não é gratuito. Nada é gratuito. Gente, nada de graça. A gente tem que colocar isso nas nossas cabeças, tá? O SUS, a gente paga através de impostos. Então, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Então, aqui, só que aqui, para eles, a ideia de público é diferente. É que todo mundo pode usar. Não necessariamente que não vai pagar diretamente, né? Não através de impostos. Então, o hospital, escola, todas essas entidades, essas instituições, têm que pagar. Então, é público, né? Eu estou aqui, eu sou estrangeira, estou usando um hospital chinês. Então, é... Todo mundo pode usar. Para hospital, eu não gosto muito desse sistema, principalmente se for uma casa muito extrema, assim. Porque tem gente que não tem dinheiro, por exemplo, para fazer um tratamento de câncer. É... É um exemplo. E aí, acaba que a pessoa não faz porque não tem dinheiro. No nosso sistema, como a gente paga através de impostos, mesmo não estando doente, a gente pode usar. Apesar de ser meio devagar, de vez em quando, né? Falem também para mim, porque, gente, olha, faz muito tempo que eu não vou no hospital. Mesmo quando eu estava no Brasil, fui muito poucas vezes, nos últimos anos, antes de vir para a China. Cheguei a fazer exames aqui, devido ao meu vício de trabalho, porque de tempos em tempos, a gente tem que fazer uma bateria de exames, mas alguns exames mais, assim, para a mulher, né? Tipo, mamografia, Papa Nicolau, essas coisas a gente não fez. E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa nossa aventura no hospital chinês? que é uma aventura, hein? Eu que falo chinês. Ai, ai, ai. Tive que usar a tradutor com a... com a doutora lá, que ela não me entendeu, ainda mais se eu estou usando máscara, não pode tirar máscara. Qual coisa que vocês querem saber mais? Se tiverem dúvidas, a gente pode fazer uma parte 2 para tirar a dúvida de vocês. E é isso, gente. Daí, agora eu tenho uma hora para esperar. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível. Você fazer o exame e dentro de uma hora você já ter o resultado. Fala também aí quanto tempo geralmente leva para vocês verem o resultado. Ai, teve um que ela fez, que acho que é HPV, mas esse vai levar 3 semanas. Ai, eu tenho que voltar aqui depois de 3 semanas para pegar o resultado. E... Mas geralmente, assim, a maioria dos resultados é muito rápido. Muito rápido mesmo. Máquina para... Máscaras. Vamos ver o preço. 7 o A. 9 o A. Máscara infinitinho 15. Ah, uma é igual a minha, ó. 50 vem 3. Carinha, né? A internet também é barata. Aí, aqui eu esperando. Deu uns 30 minutos. Ainda esperando. Ai, ai, ai. E já sentei, já levantei, já fiz Instagram, já conversei com vocês no Instagram para quem não me conhece. Lá, por lá, ó. Vai lá. Cedir já meu lugar para essa gravidona. Olha o tamanho da barriga dela. Já levantei, né? Decidi ligar para ela. Levantei. Ai, saiu uma pessoa daqui. Sentei. Daqui a pouco vai chegar mais alguém e vou sentar também. Vou levantar também. E estamos assim, gente. 2 mil anos depois. Agora eu vou lá buscar o meu exame. Vamos ver se está pronto. E acabamos por aqui, minha gente. Exame tudo certo. O médico ficou sem entender o porquê que eu vim fazer exame, sendo que está tudo bem comigo. Eles geralmente fazem exame quando tem problema, né? Mas eu quis prevenir. Então tudo certinho. E a gente está indo embora. E é isso, gente. Estamos acabando o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura. Literalmente, né? Aventura aqui no hospital público na China. E, claro, né, gente? Muito importante assistir o vídeo até o final. Compartilhar. Deixar comentários. Mesmo se for um coraçãozinho. Ou falar Oi, Dani. Adorei o vídeo. Ou algo do tipo. Sempre falam alguma coisa, né, gente? Para ajudar a gente a difundir o nosso canal e fazer com que o YouTube também entenda que a gente, né, faz vídeo e conteúdos interessantes para vocês. Então, espero de novo que vocês tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Saigão! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri